Esse vídeo é a segunda parte da profecia do Padre Oliveira da Grande Tribulação. Uma locução interior que o Padre Oliveira, que ele com Nossa Senhora, no dia 17 de junho de 2023. Para quem não sabe o Padre Oliveira, ele é um sacerdote brasileiro que mora no Rio Grande do Sul. E há anos ele vem recebendo de Deus visões místicas e revelações proféticas e ele não quer aparecer e disse que o conteúdo dele pode ser compartilhado para que as pessoas possam se converter. Meus irmãos, inclusive ele teve uma profecia falando quando o Papa Bento XVI iria morrer, que foi no final de 2022 e a profecia do Papa Bento XVI se cumpriu, e outras também. Se vocês olharem aqui na internet, vocês vão ver que ele disse coisas antes de acontecer. Não é ele, mas são revelações divinas que Deus permite que ele tenha. E essa revelação agora é muito importante. Porque o Padre Oliveira está dizendo para nós que o início da Grande Tribulação começará em outubro de 2023 e eu vou deixar para vocês aqui uma parte que eu não coloquei no vídeo anterior, do jeito que ele escreveu para o seu confidente, Lucas Gelásio. É através do Lucas Gelásio que o Padre Oliveira relata as profecias e as locuções interiores. Essa profecia está publicada no Instagram do Lucas Gelásio. É muito importante para que todos saibam, e eu peço a todos, por favor, meus irmãos, faça chegar esse vídeo a todas as pessoas, o máximo possível, porque se conhece o profeta se a profecia se cumprir. Então, quanto mais pessoas ficarem sabendo, aí a confirmação ainda vai ser maior, se essa profecia assim se cumprir. Filho querido, escuta com atenção, em outubro deste ano iniciará um período de grande tribulação previsto por mim. Quando estive na França, em Portugal e na Espanha, nessas três ocasiões, falei acerca da causa dessas tribulações. Estejas preparados, sobretudo espiritualmente, pois esse período não virá de modo estrondoso, mas será gradativo e se espalhará lentamente pelo mundo todo. A guerra iniciada aumentará como vistes anteriormente. Haverá secas, grandes tempestades e terremotos em vários lugares do mundo, mas como disse meu divino filho, quando ouvires tais rumores, não temas. Use a medalha milagrosa sempre a partir de hoje e distribua também ao teu rebanho. A enfermidade não será o único mal que se espalhará, o mal espiritual será pior. A enfermidade, porém, será um grande flagelo. Coloca a medalha de São Bento na porta e não deixe de usar o escapulário. Abençoa velas, óleo e água. Não tenhas mais dúvidas sobre o óleo do bom samaritano. Abençoa e usem. Procura manter o estado de graça, pois os demônios se lançaram sobre a humanidade, com tentações fortíssimas, sobretudo contra os sacerdotes. Reza por eles e reza por ti também, que é sacerdote e lembra sempre quem és. Reza também por teu bispo e por todos os bispos. Reza muito pelo santo padre faz jejum e sacrifício por ele. Eu, vossa mãe e rainha, estarei com todos aqueles que se confiarem aos meus cuidados e não deixarei nenhum de meus filhos desamparados, como prometi muitas vezes. A adoração eucarística deve ser tua âncora. E a corrente dessa âncora, o Santo Rosário. A adoração eucarística, os atos de reparação e os sacrifícios, unidos ao Santo Rosário, podem mudar todas as profecias. Não esqueças disso, a adoração e Santo Rosário faz penitência e oferece sacrifícios pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores e santificação do clero. Lembra-te que o Senhor tudo sabe e tudo comanda. Em breve chegará ao triunfo do meu imaculado coração. Permaneça fiel, nesse tempo de purificação. Confia no auxílio de teu anjo da guarda. O tempo para os santos é agora. No dia 13 de outubro te darei um sinal. Como me pediste por isso, te mostrei essa data. Recebi de Deus a missão de guardar, com os santos anjos que o Senhor colocou ao meu serviço, todos aqueles que entregaram a mim suas vidas. Haverá grande devastação vinda da Rússia, enxergada pelo dragão infernal. Isso causará danos ao mundo todo. Tu, porém, não temas. Este é o tempo oportuno para a santidade. Recorda-te que os grandes santos surgiram nos momentos de grande escuridão. Os tempos de tribulação, sobretudo este, não devem ser enfrentados com medo e covardia, mas com amor e coragem. Ver, filho, que foi para isso que te chamei, nessa hora para que te recordes e anuncie que o tempo oportuno para a santidade é agora e hoje, não amanhã. Mas agora é preciso dizer este tempo faz parte do que eu disse, no meu terceiro segredo em Portugal. Reza, filho querido. Reza e vigia como te chamei hoje. Reza e vigia. Irmãos, é necessário que todos saibam dessa nova revelação do Padre Oliveira. O que você puder fazer para compartilhar, será muito. Importante essa revelação que o Padre teve no dia 17 de junho de 2023 por volta das Três Ideias da Madrugada, onde ele teve essa locução interior com Nossa Senhora. O Padre Oliveira estava sentado diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, e aí ele começou a receber essa revelação e escreveu. Então Nossa Senhora confirmou para ele que em outubro se iniciará o período da Grande Tribulação. Anunciado em suas aparições vinculando ao terceiro segredo de Fátima. Faça o que você puder para que esse vídeo chegue a todos, para que todos sejam avisados. Nossa Senhora colocou aí o que será o nosso socorro. O uso dos sacramentais, a medalha de São Bento, velhas bentas, água benteóleo do BM Samaritano, para que todos da sua família estejam protegidos, para que ninguém seja pego de surpresa. Avisem a todos o máximo que vocês puderem. Deus abençoe todos vocês.